O som Encanta coração, deslumbra o ser Maravilha O tom O poder de cantar Nos fazem delírios Nos tampos de lírios, num gesto de amar E o borrasante sobre nossos dias Nos levam às vidas palavras Em doces poesias E o araqueto é a flor da história Veio de uma semente Ficou firmemente na nossa memória Aragovenação, encanta coração Maravilha Região de África Que tu pode crer Maravilha Aragovenação, encanta coração Maravilha Região de África Que tu pode crer Maravilha 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 Mas eu disse que o som O som Dá mais linda a canção Faz o povo cantar O povo dançar Maravilha Tom Dá mais linda a canção Encanta coração Deslumbra O ser Maravilha Tom O poder de cantar Nos fazem delírios Nos tampos de lírios, num gesto de amar O borrasante sobre nossos dias Nos levam às vidas palavras Em doces poesias E o Araqueto É a flor da história Veio de uma serpente Ficou firmemente Na nossa memória Aragovenação, encanta coração Maravilha Região de África Que tu pode crer Maravilha Aragovenação, encanta coração Maravilha Região de África Que tu pode crer Maravilha 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 Região de África Que tu pode crer Maravilha Tchau, tchau.